Rubens K, suba o palco, por favor. A gente lamenta dizer que o André foi abduzido. Ele fez contatos imediatos. Caralho, é uma honra isso aqui, velho. Parabéns, 10 anos da revista. Isso aí não é pouca coisa não, velho. Luiz, não retorno ao Veloc. O cara me deu uma cola aqui da letra, mas é muito grande, cara. Vou botar aqui, velho. Esquece isso aí, velho. Não, 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 vai aí, vai lá. Eu tenho amnésia etílica. Essa eu sigo. Eu chamo, ó, Meg John. Só não, Meg John. É que falou pra John Quando ele era bobo, por não querer viver A seu lado, ele sabia o que queria E o homem É incontrência de novo Na boca de nós Seu sangue com o meu vódico Sou Ele sabia Quem iria Se misturar Com um vodka e gelo E esses dois Fazia um prazo, os dois Eram a mesma coisa Eles só precisavam de um lugar De um aterro Básicos, dois Básicos, dois E muitos Mais sonhos Mas cabe Esse Tam Falou pra Meg Será que a gente pode A gente pode procurar E esse tudo acontecer Me dê a mão Não me deixe só Não saiu Esqueceu a porta dela É que ficou dormindo Esperando o dia nascer Já fugiu E na terra O dia nascer E me sabia que era o dia O dia nascer Mas Maggie desculpou John Fechou a porta Fez café Assendeu o cigarro E respirou De outra água E John De longe Me dizia Problemas Estranho É que foi o maior Cada manhã de inverno Em que salva Aquele acílio Mas o que pode se fazer Mas o que pode se fazer Me dê a mão E ao que se fazer Me dê a mão E ao que se for John saiu Esqueceu a porta aberta Segui-me consumindo Esperando o dia nascer Juntos de mim Ameu O dia nascer Ele sabia que era o último dia E o que pode se fazer Esqueceu a porta aberta O mundo rindo E esperando o dia nascer Juntos de mim Ele sabia que era o último dia Juntos de mim Minha querida Meu coração Mais espalhe Eu were os amantes tecnologias Minha querida Minha querida Minha Minha